Se o sol se pôr e a noite te dá Tu és quem me guias Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a dor pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, a minha vazão A minha canção e o meu louvor Se o sol se pôr e a noite te dá Tu és quem me guias Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a dor pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Eis o meu dono, a minha paixão A minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto